Ele é inesgotável, porque educação a gente respira 24 horas todo o tempo. Secretário, eu gostaria que o senhor traçasse um panorama mais geral do contexto da Secretaria da Educação, porque realizar a educação nesse país é algo desafiador, que envolve infraestrutura, envolve a questão de qualificação profissional e alguns outros elementos que a educação vem exigindo no momento, a exemplo da saúde mental dos seus alunos e professores, fatos que vêm sendo percebidos no cenário tanto internacional como nacional dentro das escolas. Então, gostaria que o senhor traçasse um perfil, como é que está esse contexto desses desafios que a Secretaria tem enfrentado e o que ela tem conquistado ao longo dessa sua gestão? Vê só, professora. Primeiramente, obrigado também pela pergunta, lhe saudando mais uma vez. De fato, a gente tem uma complexidade dentro da educação, porque são diversos fatores que podem interferir na qualidade do que é apresentado em sala de aula. Eu sei que, em termos de qualificação do quadro profissional da rede, a gente tem excelentes profissionais, que, aliás, uma boa parte ensinam na rede municipal e também em escolas privadas da cidade ou de outros municípios. Então, a gente tem buscado trabalhar também esse investimento na infraestrutura, porque se o nosso quadro humano já é extremamente qualificado, e claro que também precisa da formação continuada, e, para isso, nós estamos reformulando essas formações, tornando mais atrativa para os nossos professores, para os nossos técnicos, trazendo grandes referências nacionais para o teatro municipal, para o Garden Hotel. Nós fizemos uma parceria com a Nova Escola, que é uma das instituições que trabalham há três décadas no Brasil com a educação pública e formação de professores. Fizemos um evento único a nível de Brasil, em nível de Brasil, com essa instituição, e, praticamente, fechamos o Garden com todos os profissionais da rede municipal de Campina Grande, numa imersão onde eles conseguem reconceituar e aprender as novas abordagens para facilitar a vida do estudante. No aspecto estrutural, eu acho que tem se feito muito. Claro que no primeiro ano de gestão, em 2021, foi o ano de pandemia, que a gente estava naquele alvoroço para saber, assim, como é que vai ser, se a gente vai voltar ao presencial, se vai ser semipresencial. Todo mundo com muito medo. Perdemos excelentes profissionais na rede para aquele vírus, que, graças a Deus, está cada dia mais distante. E aí, a gente começou a investir nesse sentido, por exemplo, em internet. Hoje, todas as escolas da rede municipal de Campina Grande possuem internet, tanto no campo como na zona urbana. Isso foi um passo dado pensando em etapas. Posteriormente a isso, passamos, por exemplo, os professores receberam notebooks, que é um instrumento indispensável hoje para dar aulas. A gente já climatizou aqui mais de 350 salas de aula com ar-condicionados, que também é importante para a tranquilidade dentro de sala de aula, para o aluno conseguir absorver melhor o que é exposto. E é tão interessante isso, porque quando a gente entrega kit de robótica, que também o prefeito Bruno trouxe para Campina Grande, quando a gente faz investimento em tecnologia, como os computadores, as crianças ficam muito contentes. Mas quando a gente fala que uma sala de aula vai receber ar-condicionado, parece um carnaval fora de época. Por quê? Porque a gente sabe que o calor incomoda os estudantes no dia a dia. Então, a gente tem buscado avançar nessa parte de infraestrutura. Estamos reformando mais de 20 unidades em Campina Grande atualmente, construindo as primeiras digitecas, que misturam o livro tradicional de papel com livros digitais, com livros virtuais, com audiobooks e com todo um aparato necessário. A primeira começou a ser construída na Escola Maria das Vitórias, ali no bairro das cidades, e outras três unidades estão para ser construídas ainda este ano. Eles se iniciam ainda este ano. Centro de Distribuição da Educação, onde todo o insumo da rede educacional fica armazenado para poder atender às demandas das unidades. A gente não tinha um centro de distribuição, a gente está passando a ter. Aliás, com toda uma infraestrutura, até mesmo, professor, uma coisa simples, que aparenta ser simples, mas é complexa e traz alguns reflexos. A gente tinha apenas um caminhão baú, vê só, dentro de mais de 150 unidades educacionais, entre escolas e creches, a gente tinha apenas um caminhão baú para fazer entrega a todos esses espaços, para fazer essas entregas. Hoje, nós estamos com pelo menos três. Isso facilita o atendimento das demandas. Não passa... Quando a gente tem um produto dentro da Secretaria da Educação, e que um gestor demanda, a gente atende em menos de 72 horas, já buscando dessa celeridade, para que nessa parte estrutural, ele tenha tranquilidade para poder desenvolver a parte pedagógica. É isso que a gente tem focado. Em relação à saúde mental, é outro ponto fundamental que a senhora tocou aqui, porque a própria pandemia trouxe graves consequências na saúde mental dos nossos profissionais. A gente buscou, sim, fazer esse trabalho junto aos nossos professores, aos profissionais. Precisamos intensificar mais. Eu acho que isso é uma coisa que vem para ficar de modo constante. Mas também ampliamos o número de psicólogos nas nossas unidades para atender aos nossos estudantes. Isso também vem sendo feito na rede municipal do Crepina Grande, também com formações direcionadas a esses técnicos, para que eles possam atender não só os nossos estudantes, mas também os nossos profissionais de educação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.